Bilionários, estamos ao lado de um dos vulcões mais ativos aqui do Chile, né? Nos Jaysers, numa friaca da peste. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre comparações. É melhor deixar o dinheiro no RDB do Nubank, na Nuconta paradinho de boa ou no CDB do Banco Inter. A gente vai comparar os três e explicar as diferenças, fechado? Não adianta vocês estarem me perguntando, não, mas por que você não está com a sua roupinha de padrinho de casamento, de garçom? Porque está uma friaca da peste, sensação térmica de menos 20 graus. Mas claro que a roupinha está aqui por baixo, né? Mentira, não está nada, estou com frio da porra. Vocês acharam que a minha roupinha de Clark Kent misturado com padrinho de casamento com garçom não ia aparecer nesse vídeo, né? Pois se enganaram. Bom, mas hoje a gente vai falar de coisa séria. Por isso que a gente veio aqui, saímos daquela friaca, né? Do lado do vulcão, a 4.200 metros de altitude, para o Oceano Pacífico, né? Pelo menos subiu aí uns 15, 20 graus, né? Agora está próximo de zero. Melhor do que menos 20, né? O famoso melhor que nada. Mas vamos falar, e aí? Compensa mais o Banco Inter? Compensa mais a Nuconta? O que rende mais esse tal de RDB? Vamos esclarecer as diferenças e vou explicar o que eu prefiro. Vamos ver se é o que você prefere. Segura! Ah, lembrei de outra coisa que eu queria falar. No final aqui do nosso vídeo, da explicação, a gente vai colocar um clipe com os melhores momentos dessa trip top de linha que um bilhão fez pelo deserto do Atacama, como se diz aqui, deserto de Atacama, e também pelo Oceano Pacífico, né? Porque eu não aguentava mais aquela friaca da peste. Bilionários, continuamos aqui diretamente de La Portada. Esse arco, né, aqui atrás, feito na Mesopotâmia pelos greco-romanos e os nômades da Pérsia, né? Gostaram dessa explicação? Você viu no Google, Fabrício? Não, não vi no Google, nem no Wikipedia, eu inventei agora mesmo. O que a gente vai falar aqui hoje? Qual que é a diferença da Nuconta, do RDB da Nuconta ou do CDB do Banco Inter, né? O que compensa mais deixar o meu dinheiro? Vai ser uma explicação muito fácil. Se vocês estão gostando, pelo menos, da viagem, vai ser... Estou gostando do conteúdo, Fabrício, e eu acho que você parece o Macaulay Culkin, aquele ator do Esqueceram de mim 2. Mas, enfim, mas se você pelo menos está gostando da viagem, da trip, se inscreve no canal, dá seu like, comenta, a gente, por enquanto, eu estou conseguindo responder todos os comentários, ou segue a gente, Instagram, Facebook, 1 Bilhão Educação Financeira, ou no nosso site, 1bilhão.com.br, né? Acho que deu para entender, falei meio rápido, mas deu para entender. Bom, vamos começar explicando o que é o que, dando nome aos bois. Vou deixar meu dinheiro na Nuconta. Aonde vai ficar esse dinheiro investido? Vai ficar investido em títulos públicos federais, né? Eu vou estar emprestando dinheiro para o governo. Praticamente a mesma coisa que o tesouro direto. Ah, mas por que isso? Porque o Banco Central não quer que as instituições financeiras quebrem e as pessoas fiquem sem seu dinheiro. Então, para ter controle e segurança no sistema financeiro, o que o Banco Central falou? Olha, Nubank, como você não é um banco múltiplo, você é uma fintech, esse dinheiro só pode ficar investido no governo, em títulos públicos federais. Que são considerados os investimentos mais seguros que tem no país. Sério que emprestar dinheiro para o governo é super seguro? Sério, porque se quebrou o governo, já quebrou antes empresa, já quebrou banco, já quebrou padaria, banca de jornal, já quebrou o país inteiro, né? O governo, em teoria, é o último a quebrar. Pô, já entendi então onde fica o dinheiro que eu deixo na Nuconta. Quanto rende essa grana na Nuconta? 100% do CDI. Quanto está o CDI? 5,9%. Depende muito da taxa Selic. O que é a taxa Selic? Tem vídeo na playlist nossa. O que é? Para de ser preguiçoso e corre lá pra ver. Legal, Fabrício, mas agora eu quero deixar nesse novo troço do Nubank, né? Esse tal de RDB. O que é esse tal de RDB? Ah, qual que é a diferença de um CDB, né? O Certificado de Depósito Bancário, para um RDB, um recibo de depósito bancário. É praticamente a mesma porcaria, você emprestar dinheiro para uma instituição financeira. Ah, então por que tem dois nomes? Porque eles querem complicar, né? Recibo de Depósito Bancário. Para mim, um recibo de depósito bancário é quando eu vou num caixa eletrônico e sai aquele papelzinho, né? O recibo do depósito bancário que eu fiz. Galera, vamos acordar, vamos colocar nome fácil para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Por que o Conselho Monetário Nacional não colocou o nome de empréstimo para a instituição financeira? O próprio nome já diz o que é o investimento. Eu estou emprestando dinheiro para uma instituição financeira. Mas resumindo, RDB e CDB são praticamente a mesma coisa. Mas como o Nubank, né? A NU Pagamentos SA, nem a NU Financeira, elas não são bancos, né? Bancos múltiplos como o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, etc, etc. Então eles só podem emitir RDBs. Mas é a mesma coisa. Quanto vai render um RDB? Também 100% do CDI. Então qual que é a diferença de deixar o dinheiro na Nuconta ou no RDB? Quase nenhuma. A diferença é que o RDB tem garantia do fundo garantidor de crédito. Até 250 mil. Se você tiver com o seu dinheiro ali no RDB e o Nubank quebrar, explodir, o fundo garantidor de crédito vai te reembolsar até 250 pilas. Até aí, sem novidade, tranquilo. Eu, particularmente, prefiro deixar o dinheiro no RDB do que na Nuconta. Não estou falando que eu deixo o meu dinheiro no RDB. Estou falando que entre um e outro, eu prefiro o RDB. Prefiro depender de uma instituição particular, porque o fundo garantidor de crédito é uma instituição privada, não é uma instituição do governo, como muitas pessoas falam. Eu prefiro depender do privado do que depender do público. Uma simples questão de preferência minha. Ah, uma outra coisa que eu queria falar sobre o fundo garantidor de crédito. Todo mundo fala assim, o fundo garantidor de crédito é um seguro, né? Não é só um seguro. Um seguro é quando você bate o carro, você aciona o seguro, ele vai te socorrer ou ele vai te reembolsar, né? Deu PT, foi roubado. O fundo garantidor de crédito é mais do que isso. Ele fica de olho nas instituições financeiras. Ele, às vezes, entra lá e fala, ó, isso aqui está com problema. Só que ele age de forma calada. Para quê? Para não assustar o sistema financeiro. Imagina se o FGC soltasse uma nota para a imprensa. Olha, galera, estamos investigando o Nubank, o Banco Pine, o, sei lá, o Inter. Ia ser um pânico, né? Todo mundo ia correr para sacar seu dinheiro. Ia ser uma cagada generalizada no sistema financeiro. Esse é o bom também do FGC. Ele fica de olho no que está acontecendo e, às vezes, ele intervém. Olha, esse balanço aqui está complicado. Pode arrumar porque tem erro aqui. Deu para entender qual que é a diferença dos dois do Nubank, né? Agora vamos falar do CDB do Banco Inter, que rende 100% do CDI. Lembrando que todos esses investimentos que a gente está falando têm liquidez diária. O que é a liquidez? É quando eu consigo resgatar aquele investimento. Então, se tem liquidez diária, eu consigo resgatar o dia que eu quiser. Pode ser usado para cofre de emergência, reserva de emergência? Podem ser usados. Bom, vamos voltar aqui ao CDB do Banco Inter versus... Esse aqui é o Banco Inter? Está vermelho, né? O Banco Inter é a laranja. Mas, enfim, finge que isso aqui é o Banco Inter. CDB do Banco Inter versus Nuconta e RDB do Nubank, certo? Qual que é a diferença dos dois? Ou melhor, qual que é a diferença dos três? CDB do Banco Inter é o quê? Você estarem prestando dinheiro para o Banco Inter. Tem garantia do FGC? Sim, porque o Banco Inter, que é o antigo Banco Inter médium, ele é um banco múltiplo. Ele tem muito mais fiscalização do Banco Central do que o Nubank. Ele tem muito mais solidez. Ele é muito mais exigido do que o Nubank. Ah, quer dizer que o Nubank é ruim? Claro que não, o Nubank é bom pra caceta, principalmente o atendimento do Nubank, que dá um pau no Banco Inter. Mas não é disso que a gente está falando aqui hoje. Tem outro vídeo falando sobre Nubank e Banco Inter, comparando os dois. A gente só está comparando os principais investimentos dos dois. Se o Banco Inter tem garantia do FGC, se rende 100% do CDI. Qual que é a diferença do RDB do Nubank? Não tem porcaria nenhuma de diferença. É a mesma coisa. E se eu deixar na Nuconta, do ponto de vista de rentabilidade, também não tem diferença. A única diferença entre esses três investimentos é que o RDB e o CDB do Banco Inter, né? O RDB do Nubank e o CDB do Banco Inter, tem garantia do FGC de crédito. Ah, só isso? Só. Ah, e o Banco Inter, a partir de 100 reais, você pode investir? Pô, calma aí. Mas se você também não tiver 100 reais pra investir num CDB, pô, 100 reais é uma garopa, né? Uma notinha azul, né? Vamos guardar grana, galera. No mínimo, 20% do que você ganha tem que guardar. Fechado, bilionários? Ficou muito claro qual a diferença entre os três? Que a diferença do ponto de vista de rentabilidade não tem diferença, né? A diferença é que não tem diferença. E a diferença entre o CDB e o RDB é que eles têm garantia do FGC e deixando dinheiro na Nuconta não tem. A garantia são os próprios títulos públicos. E esses títulos públicos não podem ser penhorados se der uma cagada com o Nubank. Então, na prática, os três investimentos são muito parecidos. Eu, particularmente, prefiro, como eu já falei, depender do FGC. Prefiro sempre depender do que é privado do que o que é público. Fechado? Então, se inscreve no canal, dá seu like. Ou a gente está no Instagram, Facebook, 1 Bilhão Educação Financeira. Ou no nosso site, 1bilhão.com.br. Estou terminando aqui. O que vocês precisarem, comentem. Manda e-mail ou manda um telegrama. Fui porque eu vou comer um churros. Nem do Chile é o churros, mas eu quis falar isso agora. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri